tem balada que vai gay e não vai alternativo assim você não vê se já foi não fui eu olhei do homem do lado o homem ficava do homem lançando o legal moral que dão né escuta escuta eu tô dançando a próxima delícia sem lugar desse que não vai ter um jovem tinha um saco né eu quero ter uma frase chama flex é 99% a mesma não gosto muito de homem com homem assim eles assim porque eu perdi o apetite nós jogou tudo isso fora a berinjela agora dá um joelhado rapaz é cheio de cara fica a empresa nem mas isso aí tem um que eu quero falar isso aqui que é bicho não é oi aqui no ar eu sei é que o tio pô o negão peijava todo mundo na boca um monte de homem se pegando pra java apontas falava das baladas de ls não estão frequentando você perdeu o apetite que não é uma jogada pra você cara eu sei mas olha só a gente peço desculpa se eu fui agressivo cara que eu acho que é o seu avanço para falar sobre isso eu tô incomodado fala sabe tem cautela não tem apetite de boa alguma coisa do tipo tem uma coisa agressiva entendeu entendi ou vai rolar papo de sangue tem gente que não vai gostar tá bom você não gosta então eu acho que você não tem que aprender a gostar eu acho que você tem que aprender a pedir de um jeito sem magoar sem ofender as pessoas estão à sua volta por causa de uma opção sua obrigada você é obrigado a gostar mas você sim é obrigado a respeitar beleza bom porque eu sou uma pessoa muito transparente quando eu não gosto eu falo beleza não se ter me ofendido que é muito difícil de me ofender dorado ofendeu a a minha sexualidade em geral entendeu tipo você aos gays não quero dizer tu acha não a mim não a mim porque é difícil alguém alguém me ofender é muito difícil eu aprendi isso eu não tenho muito não sei mas tu acha que eu ofendi em geral só achei achei acho que quem viu não gostou entendi entendeu mas enfim isso fica o seu critério não tranqüilo aconteceu aconteceu